Fala, galera! Já pediu sua forneria original? Não? Peça com cupom CHARLA10. Link na descrição. Aí, sobre essa comemoração, mano, agora tem uma parada muito chata que... Primeiro que tem cartão pra quem comemora, né? Algumas paradas que não tem que ter cartão e tal. Em segundo, tem essa parada que é a... A parada da bandeirinha, mano. É. Cara, o futebol tem cara da besteira, que eu vou te dizer um negócio, assim. A galera pegou no pé do voador na bandeirinha. É. Quando que isso rolou? Foi no... Na semifinal, né? Foi na... Foi na semifinal, gente. De Fluminense, é. Sim. Aí, pô, a galera pegou no seu pé. Deu confusão em campo porque você deu a voadora na bandeirinha, mas você deu a voadora em qualquer bandeirinha de canteio, não é isso? Não, mas naquele jogo não deu nada. Não deu nenhuma confusão, não. E nem levou cartão, né? Não, também. É porque no primeiro jogo que eu fui fazer a comemoração, eu perguntei ao juiz se eu podia chutar a bandeira. Ele falou que não tinha nenhum problema. Ai, bacana. Aí, tudo bem. Mas aí eu sinto vontade pra caralho de chutar a bandeira, na moral. Verdade. É, o negócio tá passando do lado, né? É. Teve um jogo que eu dei até mais longe, aí eu só tô aproximando ali. Já, já chego nela. Ah, tem que voltar, pô. Se o juiz já falou que não tinha problema nenhum, amigo. É. Não tá dizendo lá na regra, ó. O jogador não pode agredir a bandeirinha. É, não. Ele não dá aquele... Ele não dá um bico na bandeirinha. É, tipo assim... Não é por... Por desprezar o time, tipo assim, por maldade, tá ligado? Uhum. É simplesmente porque é uma comemoração que eu gostei, que eu adquiri, entendeu? Uhum. Às vezes as pessoas acham que é maldade, tá desrespeitando o clube. Jamais eu ia fazer isso, jamais. Eu sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram. Então não vou ser desrespeituoso com as pessoas assim, com a torcida tanto do Fluminense, quanto de outros clubes, entendeu? Uhum. E você acha que o moleque vai voltar, não? Ah, eu penso, viu muito. Escolhe um jogo lá no Newton Santos, galera lotada, assim, vai dar aquele abraço. Mas também tem graça fora de casa, também. 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 Aí chama a responsa da galera ali. Mas é isso, cara. É que futebol tem cada besteira, mano. Caraca, né? É o que ele falou, é a marca dele. É legal, pô, pra molecada é maneiro, né? E aí o espetáculo tá ali, aí você não... Exatamente. E já chegou algum juiz que falou pra tu não fazer? Não, nenhum juiz. Juiz nunca incomodou? Nunca, nunca. Nenhum juiz. A pressão veio externa, assim, ah, tal. É, veio mais os mimimi de fora, né? Torcida adversária, que aí nunca era, pô, minha bandeirinha, bandeirinha do pavilhão, tal. Então a galera do fogão pode aguardar que daqui a pouco vai acertar de novo. Se Deus quiser. Ó, tem mais gente mandando... Cara, muita gente mandando superchat. A audiência tá sensacional, cara. Se inscreve aí, hein? A gente bateu o recorde do Ao Vivo aqui no canal. É, maneiro, maneiro, cara. Show de bola, batemos o recorde do Ao Vivo aí. Voadora no peito do like. Galera, se inscreva no canal. Como eu disse, tem muito conteúdo de fogão. Rafael já veio aqui, o Chai já veio aqui, o Daniel Borges veio aqui, o Túlio Maravilha veio. Louco. Louco Abreu veio, o João Santana veio, o Gerson Cantinho de Ouro veio. Então, mano, você vai poder maratonar aí só com o conteúdo do fogão aqui no canal, beleza? Fora os influencers, né? Veio aqui o Thiago Franklin. Exato. Brownie. Certezas. Todo mundo veio aqui então, ó. Thiago Veras. Thiago Veras, exatamente. Galera, ó, se inscreva no canal. Primeiro se inscreva no canal aí, beleza? Já, né, também ative o sininho.